Oi e aí meiazada Beleza vou embora meiazada hoje nós temos um caminhãozinho Iveco olha aí que top temos um caminhão Iveco sei que muita gente queria né essa marca aí então nós temos o caminhão Iveco para hoje temos um trator Valtra e temos um script Zinho aí para dar penalidades a quem destruir a lavoura dos vizinhos olha aí que show então já deixa o like se inscreva né para dar aquela força lá para nós e vamos já começar aqui como os caminhões não iniciar já com o caminhão caminhão Iveco 105 quanto motorização motor chegando a 640 cavalos tal caminhão Iveco top show de bola ele só vem na versão a quatro por dois só na versão quatro por dois tá e temos várias configurações do motor tá então começamos com 400 cavalos 460 a 560 e 640 cavalos 640 cavalos é muito bom é que para o farm o bom mesmo para caminhão é ir acima de 400 cavalos né você nos cavalo 500 cavalos acima um caminhão não para puxar carreta acima de 500 cavalos é bom então com esse motorzinho aqui já vai ser show de de bola pneus é um ver aqui por trás né ó temos continental é telebor Michelin e voltando ao continental daí cores são as cores padrões só tem esse azul aqui que é fora do padrão né o resto é padrão e mais a cor da roda que também segue os padrões tá vamos por um pneuzinho mais escuro aqui ó o legal liga aqui o painel beleza liga as luz né legal aí ficou azul por dentro eita nós eu pintei de amarelo lá fora amarelo aqui por dentro é azul eita nós vamos ver o que que tem aqui tem uma animação alguma coisa nada somente esse aqui ou de bola tá aí ó caminhãozinho e veco o galo o gabine mexe bem o show show de bola eu gostei o meu zinho legal tô de bola bacana é uma marca diferente tá aí ó top aí nos tratores médios então nós temos o nosso o nosso Valtra né o Valtra T234 WR Edition custando 215 conto motor 250 cavalos e anda e a 130 130 aí tá mais 130 quilômetros por hora ó tá é ele é só assim inclusive não muda essa pintura né legal ó tem um uma plotagem aqui diferente né ó show mas ele não não muda essa pintura tá tem só algumas configurações aqui de rodas né nós temos pesos duplos em estreitos e padrão tá isso segue para todos aqui a Michelin Continental mitas BKT BKT também tem estreita acho que todos têm estreita não esse não tem mas pelo que eu tava vendo maioria tem pneu estreito aí você que aqui já tem estreito né Verdenstein enfim ó bola Nokia Nokia daí é só esses dois aqui né e voltando ao telegram adesivos adesivo aí na lateral show não nos vidros né aí carpe detalhezinho ali dentro né só tá só isso aí só um carpezinho muda a buzina né sinais de alerta o um sebe aqui em cima no teto a sequeira Lumiar melhor e cor para daí a cor só muda o interior né olha como eu não tenho carpe né se eu colocar colocar o carpe ele vai quase nem aparecer né muda o interior né ali eu pôr uma outra cor laranja aqui para destacar cor de roda daí também só isso e temos de cor né ó e nada mais né ó é legal bacana tratorzinho né ó show se botar o carpezinho não vai aparecer ali né mas bacana ó vamos ver se tem alguma animação deixa eu ver o que que é isso aqui acho que é o vidro traseiro não o teto solar beleza teto solar só isso só isso né não tá mandada ó 250 cavalos né vamos ver se anda mesmo a 130 por hora na embalada aqui para nós ver né aí ó 77 78 tentam tá sofrendo mas tá indo agora que é descida vamos ver a descida embala 90 sem por hora vai lá 110 vai vai 110 é bem tenteadinho pega 130 legal pesadão tô de bola legal né um tratorzinho Walter é muito bom também né ó tô de bola e daí nos tanques de adubo nós temos um pequezinho aqui da a vauzele 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 achei que era um x aqui né mas tá o velho não é vauzele mesmo agora tô lendo aqui no no site é vauzele é o conjunto aqui de aplicadores de adubo né líquido para você usar enfim com os tanques não você pode usar com qualquer tanque aqui não pode usar com qualquer um desses tanques aqui tá é esse aqui um aplicador de oito metros e meio custa sete mil trabalha 12 quilômetros por hora e trator de 100 cavalos né ó só um aplicador uma barra enfim ele vai se conectar com o terceiro ponto ou quatro pontos de de engate né ó aí temos aqui cores é só o pistão e desse aqui aqui deve ser as mangueiras né show esse outro é um cultivador ao mesmo tempo tá então custa 9.000 2.8 metros de largura então ao mesmo tempo ele é um cultivador que você também vai conectar então atrás do tanque de de adubo né vai fazer a fertilização e ao mesmo tempo já vai cultivar o campo caso você vá plantar depois a sem utilizar uma plantadeira de plantio direto né então você pode plantar fertilizando e cultivando ao mesmo tempo e depois já vai plantar né temos aqui rodas e cores a cor do design deve ser a mangueira mangueira e mais a cor da roda ao show de bola e no skatebox temos uma carretinha da branca né por padrão a gente tem algumas carretinhas da branca mas elas são grandinhas essa aí uma possibilidade de você ter uma carreta da branca né um pouquinho menor tá ela pegando um menorzinho aqui oito um oito.5 metros cúbicos né de capacidade vai levar tudo dez conto ó uma carretinha pequena quem quer por causa de marca né enfim ó tá aqui é capacidade oito e meio você tem ela para carregar fardos e paletes carregamento esquerdo carregamento direito ou capacidade oito e meio pneus telebord padrões e padrões e largos padrões e largos mitas e vou ver dançar e daí voltando voltando a telebord né tem mais o bkt e depois voltando ao telebord e temos algumas opções de cores tá ó a essa amarelinha fica legal hein show de bola aí na compactação de silos aqui temos um rolo para fazer a compactação de silagem tá o rolo de silagem 5.900 né uma opção baratinha né baratinha comparada com as padrões do jogo um rolo simples isso aqui é para você compactar a forragem lá no silo bunker né para você fazer silagem né aqui temos algumas opções de cores e esse aqui deve ser um rolo aí ó ou bora para as construções usada bora para as construções que temos um galpão das galpão uma oficina monete né ó isso aqui é lá das a da fazenda monete né o mapa e da fazenda monete não foi retirado esse galpão aqui grandão bonito a 180 quando se galpão a pão estilo do estilo americano né ó bonitão show grandão a ver abre porta por fora também abre porta aqui e eu deixo só conferir se ele tem a opções de cores né não ver aqui não é só essa só essa ou não grandão espaçoso luz deve ser interruptor alguma coisa que aqui no meio não tá né é legal três porta aqui na porta lateral portas razoavelmente grande né bom nas pontas temos oficina aqui também oficina oficina e mais uma porta mais duas né para você uma outra entrada aqui nessa lateral aqui o cara poderia ter colocado uma porta grandona uma porta só né que deve ficar bem largão para entrar né mas ó muito bonito show de bola aqui deve ser luz né é isso a luz tem animação e escritório e que nós estamos trancado que não está muito gordo não entra nessas portas né o escritóriozinho escritóriozinho e que aí ó Deus olívio lá vamos ter que fazer dieta para emagrecer aqui porque o negócio tá feio ó banheiro ó e ela tem até um espelho espelho aqui rapaz e cadê nós é louco cadê nós homem então fantasma apareceu no espelho verdade Deus livre e vamos sair daqui de dentro porque tá apertado o negócio aqui para andar aqui dentro aí ó toda bola escritóriozinho bacana acho que não tem mais um mais um negócio lá em cima ou ver por fora aqui ó olha tem mais um escritóriozinho ali em cima também ó bacana pesada muito top hein e aqui nas decorações em lâmpadas nós temos um poste que além de clarear um pouquinho de noite ele serve para você se teletransportar aí pelo mapa a gente coloca em qualquer lugar custa 20 quanto ao show de bola não tem colisão não tem colisão mas ele serve para você se teletransportar então quando você for lá colocar no mapa né ele vai aparecer um pontinho aqui para você ir ó eu já coloquei um aqui ó passeio lugar o light né ó tá aqui eu posso tinha vim aqui não tem colisão não atrapalha você quer dar uma passeada né ó enfim ó pronto ó toda bola né para você ser teletransportar ficou legal né bacana sem colisão ainda tem uma luzinha pelo que eu tô vendo aqui nas fotos ele ele vai ficar meio que amarelo aqui aqui né meio que dá uma clareada um pouquinho aqui é bacana show de bola por último pesada o scriptzinho aí para você ter uma penalização ao passar né ou melhor dizendo ao destruir a cultura dos vizinhos é isso aí então se você quer um pouco mais de dificuldade né ou até mesmo um pouco de realismo né esse scriptzinho aqui ele vai dar uma penalidade de acordo com a quantidade de material ou cultura destruída então quanto mais largo for o teu pneu mais ele vai destruir cultura e mais você vai sofrer uma penalidade tá então é só baixar o scriptzinho né ativar aí no seu molde a partir do do momento que você entrar na cultura né é claro que o nas configurações aqui tem que tá aqui destruição de cultura ligada né se tiver desligado ele não vai funcionar aí então se tiver ligado passou aqui dentro ó a penalidade né então quanto mais você passa mais você anda mais vai haver a penalidade saiu fora olha em cima vai ter um desconto no teu dinheiro né quatrocentos quatrocentos e sessenta conta uma um pouquinho lá quatrocentos e sessenta conta foi descontado sendo né pô destruiu hoje o vizinho vai te cobrar né não é assim na vida real foi lá destruir o vizinho vai te cobrar aí ó pronto lá mais 1537 já pensou as vaca vai lá fugir na na tua as vaca da tua vaca fugir para roça do vizinho lá roça de mil do vizinho e dá aquela destruição toda né porque as vaca vaca nem como mil né ela só destrói quando elas entra no meio da roça né ela mais destrói o mil do que come né esse começo então o cara vai te cobrar aí ó se tiver desligado aqui a destruição é óbvio né não vai haver destruição não vai haver penalidade né daí ó bom então não vai haver penalidade nenhuma se tiver desligado não de bola né pesada muito top beleza então vou ficando por aqui espero que tenham gostado com tudo espero que tenham gostado dos modos já deixa o like compartilha o vídeo e se inscreva para não perder nada aí de nosso conteúdo beleza aquele grande abraço até o próximo vídeo oi 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 o